Música Bem, mais um vídeo aqui na Inuncel Hoje eu estou aqui com esse Moto X2 É o Moto X segunda geração E vamos trocar essa frontal Totalmente quebrada, como você está vendo aí E não se aproveita nada Eu já tirei essa tampa Essa tampa aqui, ela é colada A tampa traseira, ela é colada Eu tirei para adiantar o vídeo Basta você aquecer Aquecer ela em volta E um pouco no meio também Cuidado para não usar calor excessivo Depois você vem com uma espátula E vem retirando A tampa Para descolar ela todinha Depois você vai soltar Todos esses parafusos que estão em volta Eu já soltei os parafusos também Esses aqui do meio Que são parafusos prateados Não precisa tirar Só os parafusos pretos que estão em volta Solta aqui a bateria Solta esse flex aqui também E depois é só remover a tampa O flex de baixo é da bateria E o de cima Você solta e é só remover a tampa Removeu a tampa A bateria vai sair junto com ele Junto com a tampa Fica toda essa parte aqui Fone de ouvido O plug do fone de ouvido Você não precisa mexer em nada aí É só Colocar para lá E agora nós vamos trabalhar Aqui nessa placa Eu vou retirar Tem dois flex aqui Que nós precisamos retirar Para poder Tirar a placa da frontal E executar o serviço Um é esse flex aqui Nós vamos tirar Ele vem com uma proteçãozinha Tipo uma fita capital Que vem nele E nós vamos retirar Essa fita capital Para poder ter acesso Ao conector Aí a gente tira Volta aqui para o canto E tem o outro O segundo flex aqui Que nós vamos ter que também Soltar Soltamos aqui o primeiro Remova com cuidado Para você não estragar O conector Agora nós vamos tirar Esse outro flex aqui Esse outro flex Ele Ele tem uma cola por baixo Ele tem essa proteção Aqui por cima também E ele tem uma cola Aqui por baixo Ele vem com uma fita Para você poder puxar Mas normalmente Essa fita Ela arrebenta Então a gente tem que Aqui ó Estou tentando puxar Mas Outros que eu já troquei Nunca saem Inteiro Mesmo que você faça Com todo cuidado A cola embaixo É forte Então o jeito é pegar A espátula Com todo cuidado Para não arrebentar tudo Insere por baixo E levanta Agora nós vamos então Remover a placa Colocando a espátula Por baixo Outra ferramenta Que você prefira Mas com todo cuidado Porque tem umas travas Que prende Esta placa A frontal E nós vamos Remover Esta placa Da frontal Quebrada Que é o que não Interessa mais Está vendo? Olha Muito cuidado Para você não causar Nenhum dano A placa Senão você Simplesmente tem uma frontal Para trocar E vai ter que trocar Outras coisas Olha A frontal Sai inteirinha Está vendo? Não temos que tirar Nada Da frontal Antiga Para nova A placa Ela já vem Com tudo Tem algumas placas De alguns aparelhos Que você tem que Tem que tirar Câmera Alto-falante Sensor de presença E passar para outra No caso dessa não Gente Perdoa o barulho Porque A minha loja aqui A janela A minha oficina Que é a janela Da fundo Para uma rua Aqui onde Às vezes fica uma garotada Aqui uma criançada E é bastante barulho Mas não é por isso Que eu vou deixar De gravar vídeo Por isso que eu prefiro Gravar às vezes Mais no final do expediente À noite Está aqui Frontal nova Já vem com Os acabamentos Dos alto-falantes Com tudo Tem outras Que você precisa Retirar também Essa aqui Não precisa Ela sai inteira E a outra Entra inteira É só pegar então A placa Do aparelho Colocar aqui Todo cuidado Com esses Cabo flex É pouco Já que São muito sensíveis E também Na hora de encaixar A placa Aqui Muito cuidado Com as travas Tem posição Tem posição Para entrar Não entra De qualquer jeito Não Precisa Acachar direitinho Aqui Senão Você não Consegue Aqui Todo cuidado Todo cuidado É pouco Para que possa Ficar Um serviço Confiável Agora a gente Vai encaixar Aqui Os flex Esse é o segundo Que nós Retiramos Lembre Ter certeza Que está tudo Encaixado Direitinho Para a gente Não ter problema Que depois Que você Fecha O aparelho Você tem Que ter certeza Que tudo Ali Já estava Ok Para poder Não ter que Fazer o mesmo Trabalho Duas vezes Esse é Conselho Para quem Está começando Agora A luta Do dia a dia Não é fácil Não Colocar Aqui A proteção De volta Aquela proteção Que nós Retiramos E colamos Aqui Eu quero aproveitar Para lembrar Também Que o nosso Curso De eletrônica Básica Continua No canal E agora Está com uma Promoção Esse mês Eu Vou estar Fazendo uma Promoção E o preço Vai estar Com Uma redução Aí Então você Que ainda Não fez Aproveite Agora Depois o preço Volta ao normal Bem Tudo encaixado Aqui Nós vamos Agora Parafusar Eu no caso Aqui Eu quando Troco essa frontal Eu gosto de colocar Apenas alguns Parafusos Principalmente Esse aqui Da trava Dos botões E colocar Mais uns Dois Que é Para poder Poder a gente Testar A frontal Antes de Parafusar tudo Para se Alguma coisa Não tenha Ficado legal Depois não tem Tantos Parafusos Para Tirar Porque eu Confesso a você Que eu Nem testei Essa frontal Vou fazer Esse teste Agora Mas como essa frontal É inteira Não precisa Tirar Película Não precisa Nada Não trabalha Com cola Você pode Fazer isso Você pode Botar ela Botar a placa Botar a tampa Encaixar Alguns Parafusos Só para Manter o Encaixe Aqui Direitinho Cuidado Na hora De fazer Esses Encaixes Porque O frontal Também É frágil Pode Quebrar Com facilidade Então Eu coloco Alguns Parafusos E Já Faço O teste Aí Tando Tudo Ok Então É só Acabar De parafusar E Depois Colar A tampa De novo No lugar Olha Esse Moto X Segunda Geração É um Aparelho Que já Tem um Tempinho Mas Que Tem um Frontal Cara Tá A frontal Dele Não é Barata Não Não é Das Mais Caras Mas Também Tá longe De ser Das Mais Baratas Mas O pessoal Normalmente Faz Tá Geralmente O cliente Faz Porque É um Aparelho Muito Bom Para encaixar Aqui Agora O Flex Encaixar Agora O Conector Da Bateria E Vamos Testar O Aparelho Acho Que Essa Bateria Tá Deve Tá Meio Riada Botada Na carga Também Vamos Aguardar O aparelho Ligar Pra Ver Se Tá Tudo Ok Aparelho Ligando Aparelho Temos que testar Ver a qualidade De imagem Ver o touch Tá tudo funcionando Direitinho Aparelho Ligado Olha Eu sempre coloco Um efeito Em cima Pra não estar Mostrando O rosto Das pessoas Eu procuro Evitá-la Vamos fazer alguns testes Aqui Pra ver se tá tudo ok Antes de acabar de fechar o aparelho E colar a tampa Alguns testes pra testar o touch Em todos os cantos E o aparelho Está ok Agora é só fechar o aparelho Acabar de parafusar Colar a tampa E entregar ao cliente Mais um cliente satisfeito Che E Che 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 Obrigado.